O uso do celular aqui no Brasil é um dos maiores fenômenos dos últimos anos e há muito tempo que entre nós telefone e celular não serve apenas para falar. Mas no Japão, o que um celular faz supera a nossa imaginação. O que traz de Tóquio o repórter Ernesto Paglia na coluna de tecnologia do Jornal da Globo, batizada de Conect pelos internautas. 127 milhões de habitantes, 104 milhões de assinantes. Praticamente 80% da população japonesa, pelo menos em termos estatísticos, usa o aparelhinho. E não é qualquer celular não. As tecnologias mais modernas, mais avançadas, são testadas aqui no mercado japonês antes de serem exportadas para a Europa, Estados Unidos e o resto do planeta. Em cada cabeça, uma utilidade diferente para o Keitai. Literalmente, em japonês, telefone móvel. O quarteto faz com 80% dos assinantes. Além de falar e trocar e-mails, elas usam outras funções. Para começar, qualquer modelinho básico por aqui, incorpora aquele outro equipamento que costumava caracterizar este pessoal do país do sol nascente. Câmera, câmera. Não é só tirar retrato. O olho do celular funciona também como um coletor de dados, um scanner. Vamos supor que você comprou aquele pote de macarrão instantâneo e está com dúvidas. Será que vou quebrar o regime? Sem problemas, aponte a câmera para o código de barras da embalagem e ele encaminha o navegador do celular para o site do fabricante. Pronto. Informações nutricionais completas no mais claro japonês. Para incorporar essa função, o celular nipônico só precisou de um programinha para ler o código do tipo Quick Response, ou QR. É como um código de barras, desses que a gente vê em todas as embalagens. Só que além de riscos verticais, este aqui usa também sinais horizontais. Por isso é chamado de código bidimensional. O sistema foi inventado aqui mesmo no Japão para rastrear peças na indústria automobilística. Simples e compacto, ele virou mania nacional. O mapa do metrô também pode ser baixado para o seu bolso por meio do telefone. Falar no celular é desencorajado para não incomodar os outros. Agora, trocar mensagens, mandar e receber e-mails, navegar na internet, assistir televisão, tudo isso é liberado. Ganela para o mundo, o celular ajuda a enfrentar o tédio da condução. O que será que eles tanto espiam nas telinhas? Segundo pesquisas de operadoras, 50% assistem à TV. Três quartos entram na internet e compram roupas. Não espanta que quase metade dos usuários confesse uma certa obsessão pelos aparelhos. Pequenas grandes maravilhas que servem, inclusive, como cartão de débito. Carregado previamente com créditos em dinheiro, o celular japonês vira bilhete na roleta da estação. No caixa do café, paga o seu expresso. O gosto do café é o mesmo, né? Só um método de pagamento é que muda. Um impecável táxi japonês, basta encostar o aparelho na maquininha e está pago. O motorista adora. É muito mais rápido e elimina o problema do troco. O senhor usa? Não, confessa o taxista. Tenho medo de perder o celular e os créditos junto. Bobagem, seu Masayuki. É só botar uma senha. O sistema se chama Ozaifu Keitai. Algo como carteira eletrônica móvel. Um chip inteligente, do tipo Smart Card, carrega os créditos que podem ser comprados em quiosques ou transferidos por cartão bancário ou de crédito. Cada vez que o telefone é passado em um dos mais de 70 mil aparelhos leitores, o valor da despesa é transferido do celular pra conta do vendedor. Instantâneo. Hoje no Japão, o celular já faz cerca de um milhão de pagamentos por dia. Se estiver sem fundos, não tem problema. O telefone ainda pode fornecer diversão de graça. E ainda por cima, garante a gerente de uma das três maiores operadoras japonesas, ele deixa o cidadão mais sexy. Um celular transado é um símbolo de status. É algo para as moças falarem. Olha como esse cavalheiro tem um belo telefone. Por anos, fabricantes lançam em média 100 novos modelos, curiosamente parecidos, pelo menos por fora. O jovem usa o brinquedinho para trocar e-mails. A etiqueta nipônica diz que é falta de educação, interferir na vida alheia ou uma ligação inesperada. E se perder o aparelho? Acho que eu morro, brinca o universitário. A coluna Conect continua na nossa página na internet. O repórter Ernesto Palha participará logo mais de um chat. É depois do Jornal da Globo. Você poderá conversar sobre a reportagem que acabou de assistir e também sugir assuntos para as nossas próximas colunas.